Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o DestudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem. O número de massa é representado pela letra A e é diferente de massa atômica, é diferente da massa atômica. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, pessoal. O que acontece? O número de massa é realmente representado pela letra A. Então, por exemplo, se eu falo do átomo de carbono, eu posso falar que o carbono tem um número atômico igual a 12. A letra Z representa o número atômico. E ele tem um número de massa, desculpa, o número atômico do carbono é 6. O número de massa do carbono é igual a 12. Esse número de massa aqui, número de massa, não é igual a eu estar dizendo massa atômica. Embora para o carbono a massa atômica seja 12, isso não vai funcionar para todos os elementos. Mas como assim? Na tabela periódica, você trabalha com massas atômicas. As massas atômicas são uma média ponderada dos números de massas dos isótopos que você tem daquele elemento. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, vou colocar aqui, hidrogênio. Nós temos três isótopos de hidrogênio. O hidrogênio leve, que ele tem o número de massa igual a 1. Nós temos o deutério, que é o hidrogênio com o número de massa igual a 2. E nós temos o trítio, que é o hidrogênio com o número de massa igual a 3. Número de massa, número de massa, número de massa. Se você for na tabela periódica, o hidrogênio, ele vai ter uma massa atômica igual a 1,00 alguma coisinha, tá bom? Acho que 0,08, um negócio assim. Aí, peraí, então o hidrogênio, ele pegou só esse isótopo e colocou aqui? Não, não é isso. Ele é uma média ponderada desses números de massas, vezes as suas porcentagens, as suas abundâncias na natureza. O que acontece é que a abundância do hidrogênio leve, ela é muito maior do que a abundância desses outros dois isótopos. O que faz com que o número de massa do hidrogênio leve seja aproximadamente igual a massa atômica que você tem lá no hidrogênio da tabela periódica. Mas eles são diferentes. Existem alguns elementos que você vai ver um número de massa, vamos supor, 20, e a massa atômica dele é 24, ela é bem diferente. Isso acontece porque um dos isótopos ele eleva a massa atômica lá pra cima. Tudo bem? Basicamente é isso. Então, o número de massa não é igual a massa atômica. A massa atômica precisa ir dos números de massa de todos os isótopos de um elemento pra ser calculada. E a letra A realmente ela representa o número de massa. Então, é verdadeira essa afirmativa aqui, tá bom? Pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que você tenha gostado da resolução desta questão. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Um forte abraço, gente, vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau!